Música Ei, como vai? Tudo bem? Acredito O dia passa bem assim Dia vai, dia vem, não duvido E tudo que vier faz parte Olá, como tá? Tudo bem? Acredito O dia passa bem aqui Dia vai, dia vem, eu não ligo E a vida segue sem Aula arte Faz um tempo eu não sei o que é Saudade Faz um tempo eu não sei o que é Saudade Faz um tempo eu não sei o que é Saudade Faz um tempo eu não sei o que é Saudade Faz um tempo eu não sei o que é Saudade Saudade Amém.